Vocês se mandem aqui com o que Deus sembrou no coração. Caros amigos, vamos entrar na Semana Santa, que é a semana maior da vida da fé. Maior não porque tenha mais dias, mas porque tem dias intensos, o trídeo pascal. A paixão, a morte, a ressurreição de Jesus. Mas hoje, particularmente, quero-vos convidar a mergulhar no mistério insundável da paixão. O mistério da morte, o mistério da cruz. Mistério esse onde Deus, em Cristo crucificado, revela o quanto está próximo de cada um de nós. Das nossas angústias, do nosso sofrimento, da nossa dor. A cruz do Calvário, onde Cristo, em obediência à vontade do Pai, deu a sua vida pela humanidade, é a cruz que representa a própria humanidade, naquilo que ela tem de mais real, diria. Porque exigente, porque um chamamento, porque abraça momentos de fracasso, momentos de derrota. E aí, Cristo revela a grandeza do seu amor. E revela a grandeza do seu amor porque nos salva pela cruz. Dizer cruz é dizer Cristo salvador, que pela redenção da humanidade, deu a sua vida, derramou o seu sangue, quis e quer estar próximo de quem sofre. Por isso, para ti que sofres, para ti que olhas a tua vida e não vislumbras outros horizontes que o sofrimento, acredita que a cruz é sinal de esperança, é força de fé, é dinamismo para o amor. Para o amor a Deus e para o amor aos irmãos. Amém. Amém.